Júlia, quantas vezes eu vou ter que te pedir pra você não se entrometer nas minhas coisas? Todas as vezes que você se mexe nas minhas histórias e tenta arrumar acaba piorando tudo. Meu Deus, você é essa sua língua grande. Eu sei que você tinha a melhor das intenções, mas Gustavo, você pelo menos vai falar comigo antes. Agora a Isa já sabe que eu contei tudo pra você. E aí, com que cara eu vou olhar pra ela na escola? Pra você é fácil, né? Pra sair livre dessa. Eu que fico com a cama de fofoqueira e de falsa. Sabe, é nessas horas que eu acredito muito no que a minha mãe vive dizendo. Muito ajuda quem não atrapalha. Por favor, vamos fazer um combinado. De hoje em diante, tenta não consertar mais nada, tá bom?